E aí, vocês tão bom? Aqui é o Frazilho e hoje eu vim trazer para vocês uma novidade, que na verdade ela chegou em janeiro, a respeito do jogo Hitman, World of Assassination, que na verdade tinham apanhado o Hitman 2, o Hitman 3, e agora lançaram um novo modo, que é o modo que chama Hitman Freelancer, nesse modo ele é bem mais difícil, ele é bem mais complicado, porque ele tem uma característica de roguelike, então se você quer saber uma review, uma pequena análise desse novo modo, está disponível para o Hitman World of Assassination, que é o Freelancer, fica aqui com o PSB e Play que a gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Então, bora com o vídeo. Então, no modo Freelancer, ele só vai estar disponibilizado se você estiver online, tá? Então é o modo que requer que você esteja online o tempo todo, e aí ele vai aparecer, na hora que você estiver online ele vai aparecer aqui, Play Freelancer Mode. Esse modo aqui, ele funciona como roguelike, né? Quando você vai começar o jogo, você já começa ele na Safe House, né? Ali no quartel general, no QG do Hitman, né? Aqui a historinha você pode passar, não tem problema. E aí você vai em Play, né? No jogo aqui, quando ele vai começar, você vai ver que ele tem uma tipo de uma hub agora. Só que dessa vez, essa hub, ela não tem os mesmos elementos que tem no jogo principal, né? Onde você tem um monte de gente que já te ajuda, você vai ter, vamos dizer assim, ter uma equipe, né? Entre aspas, né? Porque ele fica por trás, você não tem esse controle. Mas aí, nessa equipe, eles já te dão mais ou menos o que fazer na missão, como começar a missão, com que roupas e equipamentos você já começa a missão. Então, nesse modo aqui, você não tem esse controle, tá bom? Então, você vai ver que é bem mais difícil. E aí, ó, tem esse painel principal aqui, que na verdade é o mapa mundo, né? Então, aí você vai escolher o que você vai ter que fazer. Mas você, ó, pode examinar os territórios, né? Porque, na verdade, aqui eu já tinha até aceito uma missão. Mas eu vou cancelar pra vocês verem, tá? Como é que funciona. Então, eu venho aqui, ó, eu vou abortar a minha campanha. Porque é o seguinte, ó, yes. Então, vamos supor que eu acabei de começar a jogar o jogo e eu tô vindo aqui. Então, você vai escolher qual campanha que aqui, nesse modo, ele chama de campanha pra você tá fazendo, né? Então, ó, se eu for selecionar as campanhas, nós temos oito tipos de campanhas. A gente tem o tubarão, o trojã, né? Então, o extrator, a mina, né? O jogo, a chave que me deram, eu não sei, tá, gente? Porque foi a produtora que forneceu essa chave pra gente estar testando esse modo. E, pra mim, o jogo tá em inglês, né? Então, ele não tá em português nem com legenda. Então, não consegui mudar, pelo menos, alterar essa legenda. Vamos supor, eu escolho aqui o The Shark. Então, eu vou começar a campanha do The Shark. Nesse The Shark, ele mostra pra nós, ó, o que a gente pode estar fazendo dentro da campanha, tá? Então, por exemplo, ele vai explicar, né, que estão fazendo testes ilegais em um ano, né? Numa instalação aí. E a gente vai escolher lá, ó. Se a gente fizer exatamente essas missões aí dentro dessa missão da campanha, né? Do The Shark. Se a gente matar a pessoa com veneno. Se a gente matar a pessoa com sedativo e depois envenenar. Se a gente matar a pessoa, se alguém achar, né? Ninguém achar, aliás, nenhum tipo de corpo. Nenhum corpo daquela pessoa que você matou. Pessoa não, né? Um NPC, né, gente? Porque a gente não mata pessoas, né? Não é verdade? Então, não acionar nenhum tipo de alarme. Você vai ganhando pontos extras que vão sendo acionados ao seu level up. Porque o personagem aqui tem um nível, né? Um level que vai sendo aumentado de acordo com o que você vai fazendo essas missões. Então, na verdade, é. Você matar com veneno, sem ninguém te ver e ninguém achar o corpo. Você vai ter mais pontos de missão, né? No final dessa missão. E aí, a campanha, que é essa aí do lado, que tá escrita aí. Campanha Progress, ali no canto. Você vai ver o quê? Você tem três lugares que você tá indo. Na China, na Colômbia e no Mar Adamantino. Eu acho que é o Mar Adamantino. Nem sabia que existe isso. Então, o que vai acontecer? Lá na Ambrosia, na ilha de Ambrosia. Se você escolher, então eu vou selecionar essa campanha. Legal. E aí, essa campanha já mostra pra você qual você quer ir, né? Então, como a gente tinha visto antes, você tem três lugares, né? Em Santa Fortuna, na Colômbia e na ilha de Ambrosia. Então, vamos escolher aqui na Colômbia, tá? Então, a gente aí já reserva a nossa passagem pra próxima missão, né? E os comandos, gente, é o ritmo, né? Não muda nada. O ritmo, ele tem um comando legal. Não é um jogo muito rápido. Pelo contrário, é um jogo bem mais lento, né? E por quê? Porque você tem que pensar estrategicamente o que você vai fazer, né? E aí, você vem aqui pra esse lugar aqui, onde você vai começar a missão. Safe Johnny. E aí, lá, você tem que usar toda a sua criatividade, né? É um jogo do ritmo. Então, você não vai sair apertando o botão, matando um monte de gente, porque isso não acontece, né? Então, ó, nessa nossa primeira campanha aqui, a gente tá indo lá pra Colômbia. Embora esteja mostrando neve, né? Na Colômbia, não sei se tem neve. Eu acho que não. E vocês vão perceber, né, gente, pra quem jogou o Ritman, o 3, né? Que agora chama World of Assassination, porque tem todos os Ritmans lá, quando você vai escolher a sua campanha. É... Aqui eu tava disfarçando, né? Então, você vai estar passando pelos mesmos cenários, né? De quase todos os jogos do Ritman. Por que que aconteceu? O Ritman 1, 2 e 3, que é uma trilogia, né? Que foi lançado pra Playstation 4, e até teve uma atualização pra Playstation 5, eles foram atualizados, né? Pra Playstation 5. E eles viraram um jogo só, basicamente. Então, aqui, ó, eu vou escolher mais ou menos o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, eu não começo com nada. Eu não tenho uma arma, não tenho nada, nada. E aí, eu vou ter que pegar, né? Ao contrário da campanha original. Porque na campanha original, você já começava com umas armas, você já tinha mais ou menos o que podia estar sendo feito. Então, você tinha que matar, por exemplo, esse cara aqui e pegar a roupa dele pra se disfarçar. Agora, eu não faço mais, tá? Então, esse aqui é um soldado. Eu vou pegar ele, mas o povo vai me ver, né? Olha lá, a compromissão que alguém me viu. Mas tudo bem. Vou pegar mesmo assim. Então, eu peguei a arma lá, ó. Só que aqui eu já falei um monte de coisa, né? Porque eu tinha que ir sem ninguém me ver, né? Cadê o cara? Eu levantei o meu tiro dentro da onda. Cadê o seu, mano? Morri, lógico. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, na verdade, morrendo? É que a arma que eu peguei agora, como ele tem um padrão de roguelike, eu não vou mais ter ele, né? Quando eu começar a recomeçar a missão. E eu não ganhei nada, né? Porque eu não fiz nada, né? Não consegui fazer nada. Então, beleza. Olha lá, a missão falhou. Mesmo assim, eu ganhei 25 de XP, né? E isso aí me deu 25 de XP. É um pouco de experiência. Mas eu ganhei nada. Essa que é a verdade. Então, aí a gente volta pro menu. A gente vai voltar pro lobby. Porque essa missão, ela falhou. Se eu passar, ele acorda meio que como se tivesse machucado, né? Mas na verdade, eu fui morto, né? E aí, quando eu tiver pronta aqui, eu já vou começar de novo. Mas aí, aqui é o único lugar que eu começo aqui com a roupa mesmo, né? Então, nessa característica de roguelike, eu só tenho a roupa aqui na cadeirinha mesmo. Desquais, né? Que é o disfarce. Não é disfarce, que não tem nada a ver, né? Então, aí, beleza. Aí, eu vou lá pro painel, ó. Aí, se eu não quero ir mais naquela fase da Colômbia, eu mudo. Mas a campanha é a mesma. Então, a Colômbia já falhou, né? Porque eu não passei. Morri. Então, o que eu tinha visto, na verdade? Quando você não passa de uma missão, que nem no caso de que eu morri na Colômbia, eu posso escolher outra, né? Se eu tivesse passado da outra missão da Colômbia, com todos os créditos lá, de ter feito tudo que eu tava fazendo, se eu tivesse matado alguém com veneno, se eu tivesse não sido detectado, se eu tivesse escondido os corpos corretamente, etc. Essa, tem uma barra aqui embaixo, aqui, ó, que chama Campanha Progress, né? Significa o quê? Quanto mais, quanto melhor espião eu for, maior vai ser a minha dificuldade na próxima missão, tá? Então, é... Então, isso aí vai dificultando, tá? E outra coisa, aliás, eu falei errado. É o contrário. Se eu fizer a missão e não cumprir os objetivos, quando eu for pra próxima missão, vai ser mais difícil. Por quê? Tem lógica, né? É um roguelike com lógica. Porque, ó, você é um assassino. Você vai lá e você mata alguém. Só que você não esconde o corpo corretamente. Aí, eles acham. A campanha, ela é meio que interligada. Então, vamos imaginar que os capangas daqui da Colômbia são os mesmos que estão lá na China, né? São, vamos dizer assim, uma corporação, né? Uma organização criminal que tem esse feedback uma com a outra. Então, quando eu for pra outra campanha, eles já vão estar mais espertos a respeito de quem eu era, entendeu? Então, o jogo fica ainda mais difícil, né? Então, ó, é um jogo legal, né? Um jogo divertido, pra quem gosta desse trem de espionagem, assim. Só que esse modo aqui, ele é bem difícil, né? Ele é bem mais complicado, porque você não pode falhar. E se você falhar, aí você vai ter que ou abortar a campanha e começar de novo, né? Pra começar do começo. Começar do começo é ótimo. Ou você vai ter que ir pra outra missão, né? Sendo que aquela lá já falhou. A respeito dos gráficos, vou comentar um pouco a respeito dos gráficos. Bom, o gráfico, pra mim, ele já é um pouco datado, né? Você vai ver que as texturas, elas são competentes, mas ela ainda é um jogo de Playstation 4, né? Que, geralmente, o jogo, ele brilha bem mais quando tá em ambientes que estão tendo chuva, essas coisas, né? Como a gente pode ver aqui. As texturas, pra mim, ficam mais bonitas, né? E é um jogo assim, ele funciona, né? A movimentação é legal, tal, mas não é nada espetacular, tá? No Playstation 5, ele tem um... Eu não lembro agora se ele tem Ray Trace, eu acho que ele até tem. Mas eu não sei se eu tô jogando no modo que tem o Ray Trace. Mas é um jogo bonito. Mas ele não é lindo, ele não impressiona. Ele não é um jogo de nova geração. Ele foi atualizado pra nova geração, né? Com algumas capacidades como maior para Mirror Rate, né? Ele vai rodar em 60 FPS, etc. Ele é um jogo competente. Se você gosta de gráfico, ele é competente. Mas ele não é extraordinário, né? Então tem muitas coisas, algumas animações poderiam estar ocorrendo. Então, por exemplo, na hora de trocar de roupa, é muito simples, né? Que ele só fica mexendo, de repente a roupa já aparece nele. Pra abrir porta, é aquela coisa que ainda empurra, né? Ele não tem a chave aqui, porque eu queria entrar pra mostrar a porta. Mas ele empurra, né? Ele não abre a porta, né? De pegar na maceneia, essas coisas. Coisas que jogos mais afinados como The Last of Us 2, ele já tem, né? É um jogo realmente pra quem gosta de espionagem, tática, né? E esse modo aqui é muito mais difícil. Então, se você gosta de desafio e quer voltar pro mundo do Hitman, né? Agora com o World of Assassination, que é um aglomerado de todos esses jogos, né? É uma boa pedida aí pra você que gosta do Agente 47 e tá com saudade dele, né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo e ficaram até aqui, não esquece de dar aquele like no vídeo. Compartilha, segue o canal, né? A gente ainda é pequenininho. Lá no Facebook a gente já tá grande. Agora a gente tem site também, a psbrplay.com. Entra lá que a gente tem as notícias, as principais notícias que a gente não gosta de enrolar, não, né? Com notícia qualquer, notícia de jogo que vocês não vão se importar, tenho certeza. A maioria não gosta. Então a gente só coloca realmente que é assunto aí, o que é bom no mundo do videogame, tá bom? Então, valeu e até o próximo vídeo. Fui. Fui.